Assista no vídeo anterior Eu gosto é quando você Vê que eu fiquei bonito, mas você fala assim, né? Convencido Porque eu ainda não encontrei um lugar pra jogar fora Ou não parei num truck stop, não parei num restar Ou às vezes parei e esqueci de jogar fora Hoje cedo eu chorei Acordei com você Na cabeça Uma noite maravilhosa Aperado desses carros passando aqui, esses caminhões passando aí E fazendo barulho pra nós Meus amigos Eu tenho uma novidade pra vocês Eu vou abrir A área de membros aqui do canal Aí você deve estar se perguntando Mas Nandinho, o que eu ganho com isso? Qual que é a vantagem de ser membro do canal? Meus amigos, são muitas vantagens Uma das vantagens Você vai ter acesso Antecipado aos vídeos do Nandinho Oliveira É, você vai ver antes de todo mundo Você vai ter também Lives exclusivas Só eu e você Com os outros membros do canal Fazendo perguntas, a gente batendo papo Vai ser muito legal Vai ter também Você vai ter selos exclusivos aqui na hora de comentar Deixa um comentário Você vai ter preferência Tudo E mais E digo mais Nós vamos ter sorteios de brindes Boné As camisetas E em presentes aqui dos Estados Unidos Eu vou mandar exclusivamente pra você É, meus amigos E muito mais Isso é só o começo Isso é só o pontapé inicial Dessa membresia do canal Nandinho Oliveira E mais ainda Com tudo isso Você vai estar ajudando no crescimento E na expansão desse canal Se você gosta do Nandinho Oliveira E quer ver o Nandinho Oliveira O canal do Nandinho Oliveira Rompendo barreiras E alcançando mais pessoas Meu amigo Entra aí Seja mais um membro do canal Beleza? Tamo junto Eu conto com vocês Valeu Você tem que deixar de ser besta E se inscrever no canal do Nandinho É só ver os outros Sendo um membro Clicando aqui Vai Vai Fala aí meus amigos Tudo bom com vocês Meus amigos Meus amigos Já fiz o delivery lá em Nova York Manchester Nova York E agora já estou na Pensilvânia É sim Vim aqui Fazer um picape aqui Que é aquele negócio Que eu sempre falo pra vocês É Aqui não tem tempo ruim Trabalho, trabalho, trabalho Entendeu? Aqui você termina uma carga E já tem outra Às vezes você nem termina uma Já tem uma outra Já esperando você Então eu terminei De fazer a carga lá hoje Sete horas da manhã Lá em Nova York Não Oito horas da manhã Em Nova York Agora são onze e meia Cheguei aqui Na empresa aqui Tá vendo? Tem Esse caminhão Meu caminhão Tem outro caminhão ali Tudo esperando Porque eles estão no break Estão no almoço Só meio dia É que eles vão voltar Pra poder Atender a gente Então enquanto isso Eu tô aqui Esperando Meus amigos Olha essa vista aqui Olha que lugar bonito Tô na Pensilvânia Tô aqui na cidade Chamada Jessup Jessup Olha que bonito Deixa eu filmar aqui De outro jeito Pra vocês verem Olha aí Chique Que visão bonita Olha Fala comigo Olha só Top né Você tá doido Bonito demais E assim Tá tão gostoso O clima aqui Aqui agora Tá setenta e seis Tá um solzão Mas não tá calor Sabe? Não tá calor Tá um clima Bem gostoso Bem Bem agradável Meus amigos Top demais Chique Chique no último É Ah já vou Sabe o que eu vou fazer? Pra ganhar tempo Já vou deixar a porta aberta Aqui do trailer E aqui eu vou precisar De duas mãos Que aqui a gente Tem que encaixar Esse negocinho Esse breguetinho Que a gente tem que encaixar Aqui dentro Tem que encaixar ali dentro E essa porta aqui Meu amigo Tem que forçar Saca as duas mãos Uma Força com uma Pra colocar Pegar esse breguetinho E pular dentro Com a outra Então eu vou pisar Das duas mãos E eu vou ter que parar De filmar É Meus amigos Eu vou te contar Viu É muito trânsito Vou te falar Viu Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Olha aí aqui pra trás Como é que tá Olha só É meus amigos Tô aqui na Pensilvânia ainda E o trânsito aqui Tá Louco Tô na Huawei 80 Indo em sentido Illinois Em sentido Chicago E o trânsito Desse jeito Eu tô aqui já Ai meus amigos Eu vou te falar Tem algum tempo já Nem sei quanto tempo Mas passou de meia hora Já E só desse jeito Aqui Mas é isso aí Isso aí Isso aí meus amigos Olha que bonito Aqui Olha lá Bonito Chique viu Vem Silvânia Bonita Vem Silvânia Bonita Não é tudo Que é bonito Não Mas Muito desse estado Aqui É bonito Cê tá doido Isso aí Meus amigos Olha aí Meus amigos Acabou de acontecer Aqui Acabou de acontecer A gente caiu o carro Ali no Caiu o carro Lá no meio do Lá no mato Galera Hoje eu vim aqui Pra mostrar um negócio Pra vocês Nano XD É um óleo Que você coloca No motor Do seu carro E dá um rendimento De 15 a 20% E ainda Blinda o motor Olha aí Eu uso Nos meus caminhões Há mais de 5 anos E eu recomendo Profundamente Se fosse uma coisa Que fosse falsa Alguma coisa Eu jamais ia fazer Essa propaganda Mas realmente É muito bom Esse produto É muito bom Vários amigos meus Que já colocaram Nos caminhões Todo mundo Que tá usando Realmente Tá comprovando Que o produto É muito bom Muito obrigado Nano Obrigado É meus amigos Chegamos aqui Chegamos aqui na empresa Tá muito escuro Cheguei aqui na empresa Já troquei o trailer Larguei o trailer Que eu tava Ali Peguei o outro trailer Engatei nele ali Agora vamos deixar o papel Lá no No mailbox E pegar o outro papel Lá que é meu E Agora são 3h35 da manhã 3h35 da manhã E vamos dormir Vamos dormir Eu vou deixar esse papel ali Porque O driver Que vai chegar de manhã Ele vai chegar de manhã O pessoal que faz o local Faz delivery local Ele vai pegar o papel Ele vai pegar o trailer Que eu acabei de deixar E vai fazer o delivery Então Rapaz O carro tá aqui A disposição Se o Walmart Tivesse aberto agora Eu ia lá no Walmart Precisamos fazer umas compras lá 3h35 da manhã Não tá aberto Vou deixar O papel aqui E acelerar Eu peguei os papéis aqui Eu falei acelerar Não, não vamos acelerar hoje não Vou dormir Vou dormir Ainda tem horas ali no logbook Mas Vamos dormir, né Descansar Amanhã cedo Se esse carro estiver aqui Ninguém pegou esse carro Eu vou Eu vou acelerar com ele lá No Walmart Fazer umas comprinhas E é isso aí Meus amigos O clima aqui tá gostoso Não tá frio Não tá calor Tá um clima agradável E é isso aí Vambora, né Meus amigos Bora dormir Eu vou ali Agora eu vou checar ali O Selo Que aqui no papel Tem o número do selo Que tá ali Na porta Vou checar ali Pra ver se Se bate Se tá tudo certo E é isso aí